Talândia do Tocantins, minha terra natal, tô até emocionada, tô aqui no quintal da minha casa e vamos fazer o nosso puxão de energia mágico aqui da minha casa, no interior do Tocantins. Vamos lá, baixando todas as barreiras, vamos baixar todas as barreiras. Baixar a barreira é simplesmente abrir as portas para receber o melhor, o melhor de Deus, o melhor dos anjos, o melhor da terra, o melhor do planeta. Então a gente vai pedir contribuição, contribuição à terra. Nós iremos pedir contribuição da terra, contribuição das plantas, contribuição para nos ascender e ter o melhor dessa vida. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, como eu posso ser mais feliz hoje? Dá pequenos toquinhos aqui, pequenos toquinhos. Universo, como eu posso ser mais feliz hoje? Se você puder fazer esse puxão perto das suas plantas, perto da natureza, é melhor. Universo, como eu posso ser mais feliz hoje? Como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? Universo, como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios e milagres, eu e o meu corpo podemos ser, para sermos a potência nessa vida? Universo, como eu posso receber o máximo de dinheiro possível nessa vida? Universo, como eu posso receber o máximo de dinheiro nessa vida? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios e milagres, eu e o meu corpo podemos ser, para acessarmos o máximo de dinheiro possível nessa vida? Como eu posso mudar a minha realidade, Universo? Baixando todas as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. O teu corpo é teu melhor amigo. Ele sabe o caminho de todas as coisas. E o que seria bom para você, que você não está percebendo? Universo, o que eu posso destruir hoje, que está me limitando? O que eu posso perceber, para receber o melhor dessa vida? Baixando barreira, baixando barreira, baixando barreira. Respire fundo, eu peço contribuição às plantas, das plantas. Eu peço contribuição dos anjos, para me orientar nessa vida, nesse momento. Nesse momento, eu quero agradecer a todos os seres celestiais que têm contribuído para a expansão planetária. Eu quero agradecer ao Arcanjo Miguel por tanta contribuição. Eu quero agradecer ao Todo-Poderoso por ter me dado permissão de voltar à minha terra natal e a me reconectar à minha ancestralidade. Agora, eu pergunto, como eu posso receber mais? Universo, como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? Universo, como eu posso ser mais feliz hoje? Universo, como eu posso ajudar o máximo de pessoas possíveis nessa vida? Universo, como eu posso ajudar o máximo de pessoas possíveis nessa vida? Eu sou saudável, eu sou amada, eu sou milionária. O dinheiro vem para mim de várias fontes de rendas, de infinitas formas. E fica comigo para a construção da minha riqueza. O dinheiro vem para mim em quantidades cada vez maiores. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Gratidão, meu Deus, gratidão, meu Deus pela minha vida. Gratidão, meu Pai amado, por tanta coisa, tanta bênção, tantas vitórias. Gratidão por todos os livramentos. Agora eu recebo, eu recebo, recebo dinheiro de infinitas fontes de renda. Eu aceito receber o dinheiro abençoado na minha vida, sim. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito e agradeço. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito nesse momento, não murmurar e só agradecer e abrir as portas para infinitas fontes de renda. O dinheiro vem, 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 o dinheiro vem. Dinheiro, meu amigo, eu recebo você de todas as formas, recebo você doado, recebo você achado, recebo você em desconto, recebo você em presentes, recebo você de todas as formas. Pode vir dinheiro, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. E tudo que não permite isso, eu destruo, eu descrio e revogo agora. Agora, eu tenho consciência, eu tenho consciência da deusinha que eu sou. Fala isso, meu amor, fala isso, minha amada. Nesse momento, eu tenho consciência da deusinha que eu sou. E eu aceito expandir os meus negócios. Eu aceito expandir cada vez mais. Expandindo, 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 expandindo. E tudo que não permite isso, eu destruo, descrio e revogo agora. Agora. Universo, como pode melhorar mais ainda? Universo, como eu posso receber os meus milhões de reais agora? Agora. Eu aceito, eu recebo e agradeço. Eu aceito, eu recebo e eu agradeço. Eu aceito, eu recebo e eu agradeço. Está feito, está feito, está feito. Se você gostou desse puxão de energia, você compartilha. Não esqueça de dar o like. O mundo precisa se libertar dessas amarras, dessa escravidão, da vida sofrida. E como seria para você, dê um like e compartilhar, no mínimo, para três pessoas? Não se esqueça, você é poderoso, você é poderosa, você pode todas as coisas. Gratidão.